Olá pessoal do YouTube, eu sou o J.T. Everaldo do canal Aprendendo com a Natureza. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer o efeito pedra, usando argamassa e pigmento. Ok? Então você vai aprender esse efeito aí. Vamos ao vídeo. Pronto pessoal, já vou dar aqui ó, argamassa aqui ó, na primeira mão aqui, quer dizer, dar uma mão aqui de argamassa, viu? Aqui ó, aqui ó, uma mão fininha aqui ó, só para fazer o efeito, viu? Aqui ó, bem raspadinha aqui, já deu um fundo preto aí, certo? Aqui, agora eu vou dar, vamos tirar a argamassa, se essa argamassa eu sei, acho que é um, se é para, essa parte aqui, a parte que não pega chuva, entendeu? Não tem problema nenhum não. Nada aqui é fininho, no máximo aqui, dois milímetros. E aí, você vê como é, muito prático, fácil, econômico, qualquer pessoa pode fazer, você mesmo pode fazer em sua casa, viu? Precisa ter muito esperança, não. Você mesmo pode fazer em sua casa, ok? Muito fácil e prático. Vou passar em tudo aqui, depois eu volto passando, valeu? Pronto pessoal, já passei em toda a extensão do painel, agora dá uma olhada, está puxando muito. Pronto pessoal, vou fazer o efeito, vou fazer o efeito pedra aqui, ó. Dá umas renduras, já posso fazer o efeito pedra. Essa rendura aqui, é que vai dar o efeito da pedra, entendeu? Olha aí. Olha aí. Daqui a pouco, eu volto mostrando a finalização, ok? Pronto pessoal, com o cabo do pincel aqui, ó. Vou fazer um efeito aqui, ó. Fazer aleatório aqui, ó. Aqui, ó. E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pronto pessoal, terminei de riscar. Agora só vou deixar secar, certo? Por completo, para me fazer o efeito da pigmentação. Valeu? Pronto pessoal, eu vou dar a primeira mão aqui. Aqui ó, a primeira de mão aqui, para ir fazendo a cor, fechando a cor da pedra, entendeu? Fechando aqui a cor da pedra. Depois eu vou dar um pouco, o resto sair melhor. E depois eu faço todo o efeito da pedra. É um efeito fácil e barato de fazer. E vai gastar aqui, o custo aqui é quase zero. É muito bom esse efeito aqui, porque o custo é muito barato. O custo aqui é quase zero. É muito bom fazer esse efeito aqui, com esse material, porque o custo é bem baixo. Bem baratinho o custo. Pronto pessoal. Pronto pessoal, estou intercalando aqui as cores das pedras. Aí eu vou pintando, cada uma de uma cor diferente, porém uma corzinha moderna, entendeu? Aí eu vou fazendo aqui e você vai acompanhando aí o passo a passo. Valeu? Tchau. 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 Tchau.